A onça-pintada é o maior felino do continente americano, podendo chegar a 135 quilos. É um animal robusto, com grande força muscular, sendo a potência de sua mordida considerada a maior dentre os felinos de todo o mundo. A sua dieta está relacionada com o local onde um indivíduo se desenvolve. Geralmente seus alimentos são animais silvestres, como veados, queixadas, catetos, tatus e jacarés. Mas existem mais de 85 espécies diferentes identificadas como parte de sua dieta. Essas presas geralmente ficam às margens de rios e pântanos, ora procurando alimentos, ora bebendo água. A onça diariamente faz ronda no seu percurso e nessas ocasiões ela se depara com suas presas distraídas e então parte para cima com toda sua força e majestade. Não é muito comum as onças atacarem cobras venenosas, mas existem duas espécies preferidas delas que não possuem veneno, mas possuem muita carne. As jiboias e as sucuris. As sucuris são um caso à parte, pois após uma refeição preferem descansar para fazer a digestão. Esse momento é muito perigoso para uma sucuri que fica exposta ao cansaço. Quando a onça encontra uma sucuri distraída, ela parte para cima com toda sua força. Existem inúmeros casos de onça atacando sucuris, principalmente a sucuri amarela, que vive mais nas margens dos rios onde as onças caçam.